Agora você de casa sabia que todo animal de estimação precisa brincar para se manter saudável, é isso Luana? É isso mesmo, as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento dos filhotes, mas a importância dessas atividades não deixa de ser grande também para os animais adultos. E é sobre isso que a gente vai falar agora no quadro Meu Amigo Pet. Quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é o David Leonardo da Pet Lamu, que está aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem, David? Bem-vindo, bom dia. Tudo ótimo, Luana. É muito bom estar aqui com vocês e vamos falar sobre, eu sempre costumo dizer assim, que brincadeira também é coisa séria. Verdade, sem dúvida. Com certeza. E nós vamos falar justamente hoje sobre isso. Esse aqui é o Niklaus. Esse é como? Niklaus. Niklaus. É, é o novo membro da família Pet Lamu. Mas o integrante da sua família, da família Pet Lamu. Ele também trabalha por lá. Trabalha, é igual o de Zé, todo dia vai e volta com a gente. Oh, meu Deus. David, quais são os tipos de brincadeiras mais adequadas para os animais de estimação? Amiga, é muito legal a gente falar sobre isso, porque é uma parte que conta muito, que traz essa proximidade do pet com o tutor, né? E é importante em tudo, em questão mental, temperamental. Na verdade, as brincadeiras mais indicadas que a gente usa são sempre aquelas brincadeiras em que você estimula o faro. Ou seja, pega aqueles brinquedinhos que você esconde o que ele gosta, um petisco, uma ração, esconde, esconde. É muito legal, porque isso acaba estimulando eles a ficarem te procurando. É muito legal, essa parte é legal. Existe algum tempo ideal de brincadeira? Existe, minha amiga. Ó, as raças pequenas, elas te exigem ali aproximadamente meia hora. Meia hora que você ficar com uma raça pequena é o suficiente para que você estimule isso neles. Raças médias, a média é uma hora, uma hora. A de raça grande são duas horas, tá? Olha, ele sentou, ele já viu ali o porquinho, ó. O porquinho está lhe finalizando, ele está assustado. Vem, filho, é que você assustou com o porquinho, não é, porquinho? Vai lá com a tia, vai lá com a tia. A tia é legal, é. Então, assim, essa média é de meia hora para a raça pequena, média é uma hora e as grandes duas horas. E como que a gente pode identificar que eles estão se divertindo durante a brincadeira? Isso é bem fácil. Lu, o pessoal tem uma mania, principalmente os homens, sempre de brincar com o pet, indo no focinho dele e atiçando. E aí eles acham que quando o cachorro faz, é que começa a fazer grunhido ou então a rosnar, isso é um ponto positivo e não é, tá, Lu? Eu sempre indico isso para os nossos clientes, principalmente os cães braxicefálicos, que são shih tzu, porque eles não têm focinho. Então, quando é um cachorro bravo, você tem como colocar uma focieira. Agora, um cão que não tem focinho, não tem como, né? Então, a gente sempre indica isso para eles, evitar essa brincadeira. E esses são os sinais. Outros sinais que você consegue perceber que o cachorro está gostando, é que ele brinca, ele dá um tempo, depois ele volta de novo a brincar. Quando um cachorro está brincando com o outro e aí, de repente, você começa a ouvir esses barulhos que eles normalmente fazem quando não gostam e começa a perseguir o outro. Então, essa aí já não está sendo mais brincadeira, tá? As brincadeiras, elas podem ajudar também a prevenir algum problema de comportamento ou problema de saúde? Sim, sim. Essa parte de brincadeira, mesmo depois deles adultos, é importante a gente ter esse tempo com eles. Porque, como eu falei, é o que faz eles se aproximarem de você, confiar. Então, assim, os cães que você tem esse tipo de atividade, seja de petisco escondido, essas coisas, eles estimulam o cérebro a estar, sem contar na saúde mesmo, a própria saúde mental. Sim, e também evitar o cachorrinho ganhar peso, né? Isso, a gente sabe que aqueles que são mais gordinhos, eles precisam ter essa atividade para gastar energia. Gastar energia, né? Eu vi que você trouxe alguns brinquedinhos, né? Existem brincadeiras específicas para diversão? Tem. Lu, tem uma brincadeira que eu sempre digo o seguinte, quando tem, por exemplo, um brinquedinho desse aqui, que tem corda, se você estiver brincando com eles, o ideal é que eles nunca ganhem de você. Porque quando é aqui que eles mostram quem é que está liderando ou não, tá? Então, o que acontece? Ele está aqui brincando. Se eu soltar, eu mostro para ele que eu sou fraco, que eu perdi. Por isso que quando um puxa, o outro puxa também. Mas quando você estiver brincando, sempre você tem que terminar a brincadeira. Sempre você ganhando. Tá bom? Olha aí, ó. Aqui ele está disputando comigo, ó. Aí, quando eu for parar para brincar, eu tenho que ganhar. E aí você definitou a brincadeira. Então, assim, essa parte de brincar, que eu digo que é... Olha aí, ó. Aí eu posso parar de brincar. Mas se eu devolver para ele, aí eu tenho até que ganhar de novo. Entendeu? Perfeito. Então, assim, essa parte que eu falo de brincar, que a brincadeira é uma coisa séria, ela é verdade. Que lindinho. Ele saindo com o brinquedo. O Niklaus é uma graça. Tem outros brinquedinhos ali, né? São vários tipos de brinquedos, né? Sim, sim, vários. E aí a gente tem de vários tamanhos também. Tem uns que eu gosto muito, esses de esconder petisco. Eu acho fantástico, porque estimula. Existem raças que, por exemplo, o Beagle, eles escolhem aqueles melhores, eles colocam em lugares escondidos e soltam e vê qual é o filhote que tem o melhor faro. Esse eles separam para ele. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, eles vão estimulando isso. Esse aqui é esse tipo de... É, esse aqui é mordedores, né? Esse aqui já é para gato, né? Isso. Tudo que a gente falou para cachorro também serve para o gato, tá? Também tem para gato, né? E os gatos são bem ativos também, tem o horário deles, claro. Mas o ideal é sempre você ter os brinquedos. E tem que ter cuidado também, né? Na questão dos brinquedos mais frágeis para cachorrinho pequeno. O legal hoje é que o que acontece, todos os brinquedos eles vêm com as especificações para tamanho. Cachorro grande, médio, né? Isso, isso. Porque o que acontecia? Às vezes as pessoas pegavam um brinquedo pequeno e davam para um grande. Hoje não. Hoje você já chega lá, quando você vai escolher alguém, sempre vai chegar para te ajudar. Dizer assim, ó, não, esse não é o indicado. Porque assim como tem os de plástico, também tem... Não, deixa, pode deixar. Assim como tem os de plásticos, também tem os de madeira. Porque tem raças aí que precisam, eles têm essa necessidade. A necessidade. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, acabou com o meu móvel. Mas você tem que direcionar essa energia. Você tem que direcionar, porque senão vai comer sandália, aí vem aquele monte de problema. Perfeito. Bom, tá aí, então, procure aí brinquedinho. Tem também como você fazer brinquedinho em casa, com garrafinha pet, né? Tem, tem. O importante é você ter isso aqui que a gente está vendo. É isso que faz essa ligação do tutor com o pet. O Bartô, você fala, bolinha, ele manda... Exato. E é essas coisas legais. E a gente vê tanta coisa bonita também hoje em dia nas redes sociais de brinquedo. Quando um cão já tem há 15, 16 anos e ainda é apegado ao brinquedo. Você vê que até os cães resgatados aí nas enchentes, as pessoas conseguiram levar ursinho. Todos eles brincaram. Todos eles brincaram. Foi um momento muito lindo, muito incrível. Não, e a gente tem visto, né, cara? A gente tem visto esse sofrimento que eles estão passando lá e a gente não deseja isso pra ninguém, pra ninguém mesmo. Eu queria até agradecer o meu amigo... Queria fazer dois agradecimentos. Por favor. O meu amigo Pablo, que quando eu vim eu falei, cara, tô precisando de uns brinquedos. Passa aqui e pega. Que é lá da Love Bichos lá. Ele falou, não, Deus, pode passar aqui e pegar. Aí eu tenho que agradecer ele, porque foi ele que me forneceu. Outra coisa que eu queria desejar era parabéns pra minha mãe, que hoje ela tá fazendo mais um aninho de vida. Mãe, te amo, minha vida. Muita saúde e paz pra você, viu? Obrigada, viu, David? Eu que agradeço, minha amiga. Eu que agradeço. Quem quiser lhe encontrar, como que faz? Nós ficamos ali na Pinheiro Machado, 2813, bem próximo a Jorge Teixeira. Como o Porquinho sempre fala, 50 passos da Jorge Teixeira ali. Ou então ligar no 9204-4711. 99204-4711. Ou nas redes. E tem o Instagram, arroba PetLamur. Isso mesmo. Pra você adicionar aí, ó. Estamos aí. Arroba PetLamur no Instagram pra você acompanhar o trabalho do David, que é lindo. O Gute só vai lá no Tio David, é apaixonado pelo Tio David. Não pode falar do Tio David que ele quer ir pra lá. Não, e ele é uma graça também, né? Fica esticando a perninha, assim, todo, querendo carinho. É muito fofo. Obrigada, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Agradeço a todos e até a próxima. Até a próxima. Esse foi o meu amigo Pet, que volta na próxima quinta. Tchau. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.